Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Toca pra diante, India da Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado. E hoje, quem vai tomar esse Mate Amargo comigo é o amigo Jefferson Janoski. Esse cara que tem já um grande vínculo na tradição, que já foi patrão do CTG, Província de São Pedro, aqui de Etapes. Hoje, ele toca um piquete que faz acontecer, uma das coisas que fazem acontecer a tradição aqui no nosso município. Como é que tu tá, Jefferson? Prazer te ter aí no nosso programa. Boa noite, Vinícius. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E estamos aí. Estamos se preparando. Está chegando mais um 20 de setembro. E estamos tocando, estamos se organizando, estamos agitando já o piquete pra tentar fazer bonito na avenida. É isso aí. Jefferson, a partir de que ponto vocês tiveram essa ideia de criar o piquete Desgarrados? O mais novo piquete, eu acho, aqui no município, né? É, com certeza é o mais novo. Foi fundado ano passado, em agosto. Mas a história do piquete é longa. Faz anos que a gente vem conversando, trocando ideia e vamos fazer e fica pro ano. E tocamos daqui, tocamos dali. Mas o ano passado criamos coragem. Juntamos o pessoal ali, não, vamos fazer, vamos tocar. E não conseguimos participar de rondas e a Semana Farroupilha em si, a gente conseguiu só participar do desfile, porque já estava muito em cima do laço. Mas estamos aí, mas já vem de longa data a história de criar o piquete. Isso é muito bacana. A gente percebe ali que é um piquete, um bem família, um pessoal bem maduro, um agorizado humilde. Todas as pessoas, amigos nossos, independente de um ser de um piquete e de outro ser de outro, a gente tem essa amizade, a gente se conversa, a gente troca ideia, inclusive nas reuniões aí sobre os piquetes, lá no CTG, né? E tu também foste patrão do CTG há alguns anos atrás, né? Desde quando, assim, tu é envolvido com a tradição? Desde que idade? Tu já, tu desde pequenininho? Como é que foi isso aí? Tio, eu comecei o meu primeiro desfile, foi, eu acho que eu não vou lembrar com certeza, mas foi aí com cinco, seis anos. Desfilei com um grande amigo nosso, que por sinal tu conhece muito bem, nosso amigo Cupim. Desfilei com ele o primeiro ano. E aí depois, daí pra frente, não consegui desfilar todos os anos, mas depois, já maiorzito, vamos dizer assim, já comecei a desfilar, não parei mais. E aí depois, de um tempo, eu comecei a me envolver diretamente com o CTG. Entrei na patronagem do Jormar, nosso conhecido Manteiga. Fiquei, acho que, por volta de cinco anos na patronagem com ele. Começamos, acho que eu comecei com ele por, se não me falha a memória, acho que em 91. Aí fiquei com ele até fechar, fechar não, desculpa, até ele entregar pro Nelson Pinzon. E aí depois, de um tempo, que nós nos juntamos, o Jormar voltou, marcou uma reunião com um grupo de amigos, entre eles, pessoas bem conhecidas, o Dércio, nosso amigo Vica, entre outros. Fizemos uma reunião no CTG e fizemos uma patronagem a convite do Jormar, o antigo, o ex-patrão, e assumi no CTG em 2006, que foi quando eu o assumi de patrão. E fiquei até 2008. Bacana, é uma história que já vem de tempo e com pessoas também bastante experientes. Eu pude presenciar isso aí, essa tua história, como patrão do CTG Província de São Pedro, que continuou trazendo esse público, o pessoal, pra dentro do CTG, né? Eu vou te passar aqui um mate da erva mate chimango, uma erva buenacha que se encontra em todos os mercados aí da cidade de Tapes. E vamos continuar nessa prosa. Eu me lembro que o CTG já teve muitos abalos, assim, ao ponto até de quase chegar a fechar, se não fechou uma época, né? Às vezes até a gente, por falta de pessoas, assim, que consiga meter a cara, vamos dizer, no modo bem popular, meter as caras e fazer acontecer isso aí, porque a gente sabe o quão difícil é isso aí pra manter uma entidade aberta. E o Jefferson foi um dos que conseguiu manter por um certo tempo, depois passou a patronagem pra outro. Hoje o CTG está de portas abertas, inclusive o patrão sempre convidando o pessoal mais jovem, o pessoal que não tem conhecimento, que não se sinta envergonhado, que não se sinta intimidado de poder participar da nossa tradição gaúcha. Jefferson, e tu tem expectativas, assim, pro teu grupo, pro teu piquete, mais pra frente, alguma inovação, alguma coisa que venha a somar? A gente, a expectativa a gente sempre cria, a gente sempre, entre conversas, entre uma roda de mate e outra, a gente sempre cria uma ideia, alguma coisa que a gente possa fazer, sempre pensando em acrescentar. Porque eu acho que o todo é que é o fundamental. Eu acho que todo mundo tem que agregar alguma coisa de bom. A ideia essa nossa é vir pra somar. Seja no que o CTG precisar de nós, seja nos próprios piquetes, como tu falaste, temos uma amizade, não só contigo, com vários outros integrantes de todos os piquetes. Somos bem conhecidos nas cidades, né? Não tem quem não nos conheça. E estamos aí, a gente, a ideia a gente sempre tem. Pro ano, talvez a gente pense em fazer uma homenagem que, a princípio, nós faríamos este ano, mas não conseguimos. Mas já troquei ideia com algumas pessoas até. E acho que pro ano a gente vai fazer uma coisa que acho que ninguém fez ainda, uma homenagem, pros ex-patrões. Tentar reunir num carro, num caminhão, num reboque, todos os ex-patrões que já passaram pela província. Isso seria algo muito bacana, muito legal, porque até pras pessoas saberem há quanto tempo, quantas gerações isso vem passando, quantas pessoas já deram um pouco de si pra poder manter essa entidade, pra poder manter essa tradição e poder manter hoje, por que não dizer, o desfile farroupilha, que irá passar no dia 20 de setembro aqui na nossa praça, né? Com certeza. Com certeza. É um resgate que a gente vai tentar fazer. Tá tudo se encaminhando, a gente vai ter que tentar reunir, se não todos, mas um número maior, de patrões, talvez, de repente, com algumas prendas, peões, fazer uma coisa específica, contando a história do CTG. Não lembro, não me recordo, se já aconteceu, se alguém já fez, mas nós vamos tentar fazer com certeza pro ano que vem. Então, eu agradeço a sua audiência, Web Espectador, te agradeço, Jefferson, por poder participar do nosso programa Sem Alambrado, esse programa que tenta resgatar a cultura, a cultura da terra, a cultura gaúcha, a cultura do campo, né? Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus, e até o próximo programa Sem Alambrado. Toca pra diante, India da Buena!